13 pessoas, incluindo o ministro do interior da Ucrânia Denis Monasterysky e outros funcionários do governo, morreram nesta quarta-feira em um acidente de helicóptero que caiu nos arredores de Kiev. A causa da queda ainda não foi esclarecida. Não se sabe se foi um acidente ou um ataque russo. Eu sou André Martins e hoje vou falar do acidente que vitimou um dos ministros mais importantes da Ucrânia em meio à guerra contra a Rússia. E aproveite para curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal da Exame, para ficar sempre por dentro do que está rolando no Brasil e no mundo. O helicóptero caiu perto de uma creche na cidade de Brovary, na periferia leste da capital. Segundo as autoridades ucranianas, uma criança morreu. Ao menos 25 pessoas ficaram feridas, sendo 11 crianças. Inicialmente, o governo havia dito que o número de mortos era de 18 pessoas, mas corrigiu as informações após a conclusão das buscas. Monasterysk tinha 42 anos e era ministro desde julho de 2021. Formado em direito, ele era casado e deixou dois filhos. O cargo de ministro do interior é um dos mais importantes da Ucrânia. O chefe da pasta é responsável pelas forças armadas e uma das principais peças na guerra contra a Rússia. Além do ministro, o seu vice e o secretário de Estado ucraniano também morreram. Segundo o assessor presidencial, o helicóptero estava indo para o fronte da guerra com a Rússia. A agência de inteligência da Ucrânia informou que abriu uma investigação para apurar as causas da queda e disse que considera três hipóteses no momento. A primeira seria a violação das regras de voo, a segunda um mau funcionamento do helicóptero e uma terceira uma ação intencional para destruir o veículo. O presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, chamou o caso de uma terrível tragédia. França, Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos expressaram condolências pelo acidente. A Rússia não se manifestou sobre a queda e manteve a pressão tanto no fronte leste, onde seu exército tenta avançar, como nas declarações. Milhões, bilhões e até mesmo trilhões de dólares. Novas tecnologias como o metaverso, inteligência artificial e criptomoedas já movimentam muito dinheiro e estarão cada vez mais presentes no seu dia a dia. Não tem como negar. O mundo está se tornando cada vez mais tecnológico e essa revolução digital está mudando a nossa sociedade e seus hábitos de consumo. Nos dias atuais, qualquer negócio que queira se tornar relevante no mercado precisa estar pronto para se adaptar às rápidas mudanças tecnológicas e ao surgimento de novas tendências. E para atender às necessidades dos seus clientes, as empresas estão dispostas a pagar altos salários para quem conseguir desenvolver e adaptar seus produtos a essa nova realidade. A partir de agora, eu vou te apresentar a profissão que pavimentou o caminho para a estrutura organizacional moderna, centrada em produtos. Essa carreira é a de gerente de produto. Meu nome é Isabela Honolete, sou diretora de tecnologia da Exame e eu vou te provar por A mais B, porque este é o profissional da década.